E galera, ó, eu não, não, eu não tô, não tô mentindo, ó, o controle tá conectado ali no PC, ó, não vai, ó, ó, só tem esse teclado aqui, ó, ó, pode apertar o que for, ó, e o jogo tá selecionado, ó, tá azulzinho ali, ó. Ó, e o, e o Leon não sai dali, ó, não sai. Então eu vou ter que encerrar a série aí por esse motivo, tá galera? Perdão aí, eu não queria ter que fazer isso, mas parece que essa série do canal acaba de morrer. A série que eu mais amei fazer. Então é isso galera, falou e fui.